Hoje nós vamos falar sobre separação, mais um passo nessa caminhada espiritual para que você venha ter um bom relacionamento com Deus. A separação, ela vem com uma pergunta no livro de Romanos, capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Você já deve ter lido, já deve ter ouvido, e aí vem as opções. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então você observa que as tribulações, as decepções, as perseguições, elas não podem nos separar do amor de Deus. Elas não podem nos separar do Criador. Por quê? Porque uma vez que nós o conhecemos, e tivemos uma experiência com ele, então as lutas, ainda que sejam enormes aos nossos olhos humanos, nós temos a segurança e a certeza que vamos vencer. Mas existe uma coisa que pode nos separar de Deus, e o nome dela é pecado. O pecado, ele causa a separação que a tribulação não causa. O pecado causa a separação que a perseguição não causa, que as lutas, que a injustiça, não podem fazer. No livro de Isaías, no capítulo 59, e versículo 2, ele diz assim, Então a Bíblia, ela é clara em mostrar que o pecado, ele separa a pessoa de Deus. O pecado, ele afasta o ser humano do seu Criador. Você se lembra de Adão e Eva? Eles viviam no Jardim do Éden, eles tinham um bom relacionamento com Deus, eles tinham comunhão com Deus, mas o pecado da desobediência causou a separação. Não foi mais possível para eles continuarem próximos de Deus, terem intimidade com Deus, terem comunhão com Deus por causa do pecado. E é o maior problema nos dias de hoje, as pessoas, elas se enfraquecem, porque quando elas se distanciam de Deus, Então, elas se sentem sozinhas, elas se sentem vazias, frustradas. O Espírito de Deus, ele une a criatura ao seu Criador. Mas, o segredo para se aproximar dele, uma vez que o pecado faz a separação, é a pessoa se consertar. É quando ela, realmente, diante de Deus, ela decide ser diferente e abandonar o pecado no qual ela tem praticado. É interessante. A Bíblia diz que a perseguição, que as lutas, que os problemas, humanamente falando, eles não nos separam de Deus. Mas o pecado é fatal. O pecado, ele gera esse desconforto. Ele interrompe a comunhão do servo com o Senhor. Eu não sei a sua situação espiritual, eu não sei aquilo que você deseja, mas, além do pecado causar separação, ele, muitas vezes, impede a pessoa de ser ouvida. É ou não é verdade? Não quer dizer que você que tem pedidos que não foram atendidos ainda, que seja por causa de pecados. Pode ser, pode não ser. Até porque, mesmo aqueles que têm uma consciência limpa, é ou não é, e se esforçam e lutam para agradar a Deus, se procurarem pecados, vão achar. Porque ninguém é perfeito. Concorda comigo? Se você passar a procurar pecados, você vai achar. Mas, o fato de uma pessoa não ter um pedido atendido, ou uma oração atendida, nem sempre é por causa do pecado. Mas, o pecado, aqueles que vivem na prática do pecado, sim, têm as suas orações interrompidas. Porque, a palavra de Deus diz, depois que ele afirma a respeito da separação do pecado, ele diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Um versículo antes, ele diz, Deus não tem as suas mãos encolhidas para que não possa te abençoar. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possa lhe ouvir. Às vezes, a pessoa diz, eu não entendo. Eu falo com Deus, mas não tem uma resposta. E quer que eu diga a verdade? Dura coisa. Mas, dura coisa, é invocar a Deus e não ter resposta. Dura coisa. Mas, as suas mãos não estão enfraquecidas, encolhidas, para que não possa socorrer. Os seus ouvidos não estão surdos para que ele não consiga te ouvir. Não. O problema não está nas mãos de Deus. O problema não está nos ouvidos dele. O problema está na pessoa que tem o invocado. O problema está presente na vida daqueles que querem a resposta de Deus, mas o pecado tem feito a separação. Pense nisso. Se existe um pecado separando você de Deus, você precisa se livrar dele imediatamente. e a sua consciência é um termômetro. A sua consciência, ela aponta para o pecado. Se livre do pecado, tenha uma consciência limpa, um coração puro, e assim você vai se encher de vida, você vai se encher de paz, o Espírito de Deus vai habitar em você, e mais do que isso, você terá as suas orações respondidas. Ainda que não seja no dia ou na hora que você desejou, mas as respostas irão chegar. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações, e deixe o seu comentário. e deixe o seu comentário.